Pessoal, o Gabriel Miranda aqui hoje para conversar com vocês sobre a hora certa de procurar um fisioterapeuta. Esse tipo de conhecimento é importante que você tenha, não só para você identificar a hora certa de você oferecer os seus serviços para um paciente, mas também para você orientar as pessoas que estão ao seu redor para que elas estejam cientes desse momento. Bom pessoal, mas antes de mais nada, caso você não seja inscrito ou inscrita, se inscreve agora e deixa um like para fazer com que esse conteúdo alcance mais fisioterapeutas como vocês. Além disso, aqui na descrição eu sempre deixo links úteis para cursos e materiais que eu julgo importantes para nós fisioterapeutas. Por fim, se você não me segue lá no Instagram, lá eu compartilho um pouquinho da minha rotina na fisioterapia e também algumas dicas um pouco mais intimistas com vocês. Antes de descrever a hora certa que alguém precisa procurar um fisioterapeuta, eu tenho que fazer um adendo aqui a respeito da nossa profissão. A fisioterapia cada vez mais tem se tornado uma profissão de atenção primária, ou seja, as pessoas não precisam passar por um médico, não precisam ir ao hospital para serem indicadas para fisioterapia e aí sim começarem o seu programa de reabilitação. Isso é uma responsabilidade muito grande para nós fisioterapeutas, porque isso exige que nós sejamos excelentes profissionais no que diz respeito à avaliação do paciente. Através da nossa avaliação, nós somos capazes de identificar as possíveis origens e talvez a origem específica da disfunção que o paciente sofre e que levou ele a nos procurar. Acontece que muitas vezes saber a origem também diz respeito a você identificar um yellow flag, um red flag, ou seja, situações que são até perigosas para o paciente no que diz respeito à saúde dele e aí sim indicar esse paciente para ir ao médico, para procurar um auxílio médico e clínico para fazer exames complementares, identificar uma possível causa perigosa dele estar com esse tipo de disfunção, como por exemplo um tumor ou coisas do gênero. Mas agora sim, vamos lá, vamos falar das situações onde as pessoas se encontram e que as botam em um momento ideal para procurar um fisioterapeuta. A primeira situação é quando a pessoa sente dor, sente algum tipo de desconforto para fazer algum movimento específico e possivelmente um movimento repetitivo do dia dela de trabalho, por exemplo. Muitas vezes esse tipo de desconforto está associado a uma sobrecarga do dia a dia de trabalho dessa pessoa executando uma mesma tarefa com uma estrutura do corpo, por exemplo, um braço, uma perna ou a coluna propriamente dita, que não está preparada para esse nível de sobrecarga. Um fisioterapeuta é altamente capacitado para identificar se essas estruturas que estão em disfunção, elas estão com algum tipo de deficiência no que diz respeito à força, à estabilidade e que botam essa pessoa em risco de sentir esse desconforto e possivelmente ter uma reincindiva, ou seja, de novamente essa dor aparecer mesmo que ela passe. E não adianta você falar para a pessoa simplesmente parar de fazer o que ela faz, porque às vezes são situações trabalhísticas, ela depende daquilo ali para botar o pão dentro de casa. Então, não diz respeito você fazer a pessoa parar de trabalhar, por exemplo. Diz respeito a você prescrever um programa de reabilitação no qual você vai capacitar as estruturas corporais dessa pessoa a suportarem a carga que ela é imposta todos os dias. Muito parecida com essa situação, uma outra situação que indica que está na hora da pessoa procurar um fisioterapeuta é quando ela tem dificuldade em se manter em uma determinada posição que ela naturalmente ficaria bem. Quando nós temos uma situação como essa, na qual a pessoa começa a desenvolver uma dificuldade de se manter em uma determinada posição que ela naturalmente costumava ficar, isso pode ser indicativo de que o corpo dela está pedindo ajuda por uma sobrecarga que possivelmente já vem acontecendo há um certo tempo. As dores e os desconfortos servem como se fossem um sistema de alarme do nosso corpo para indicar que tem alguma coisa de errado acontecendo. Se você conhece alguém que tem dificuldade de ficar em uma posição por dor, por desconforto ou até mesmo por cansaço, essa pessoa pode buscar sim a ajuda de um fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai identificar qual a possível causa dessa dificuldade de se manter em determinada posição. E aí ele vai encaminhar essa pessoa para o programa de reabilitação que realmente lhe cabe. Seja ele músculo esquelético, respiratório, neurológico, enfim, seja lá qual for o motivo da disfunção. O próximo momento que eu super indico que a pessoa procure um fisioterapeuta é quando outras pessoas começam a apontar esses dois fatores que eu descrevi anteriormente. Gente, se tem alguém apontando que você está com algum tipo de dificuldade, que você está sentindo doido e que isso não é normal, é porque você já está expondo isso sem nem mesmo perceber. Então, isso significa que já passou a hora de você procurar ajuda. E por último, mas não menos importante, o próximo fator que indica que está na hora, já há muito tempo, de você procurar um fisioterapeuta, é quando você começa a perder independência funcional para as coisas do dia a dia. Ou seja, quando você não consegue mais fazer coisas que você fazia anteriormente. Seja coisas simples como agachar, botar uma roupa na corda, lavar a própria cabeça às vezes, escovar os próprios dentes. Coisas simples que às vezes as pessoas começam a ter dificuldade de fazer e não entendem o porquê. E vão empurrando aquilo ali com a barriga como se aquilo fosse normal, como se fizesse parte do envelhecimento. Isso está completamente equivocado. Esse é um sinal claro de perda de independência, de que é a hora de você procurar um fisioterapeuta. Bom, mas e aí, pessoal? Vocês concordam comigo? Eu esqueci de falar em algum momento que é bom para uma pessoa procurar um fisioterapeuta? Me deixem aqui nos comentários. E se vocês também tiverem alguma sugestão de material para eu compartilhar aqui com vocês, deixem aqui também nos comentários, tá bom? Essas eram as dicas que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu sou o Gabriel Miranda, eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau! E aí E aí Tchau, tchau.